Mozao, primeiramente eu queria te parabenizar Parabéns pela sua profissão e por me fazer o homem mais feliz do mundo E é por vocês que eu fico louco, embriagado e gasto meu dinheiro todo A melhor parte é que não tem buchicho, não tem perreco e não tem fofoca Eu pago e vou embora Cabaré, é o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé Cabaré, é o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé Quer esquecer sua ex-mulher, vem pro Cabaré, vem pro Cabaré Vem pro cabaré, quer esquecer suas mulheres Vem pro cabaré, vem pro cabaré, vem pro cabaré Aqui é assim, só tem mulher gostosa, eu reduto das poderosas Aê garçom, me traz uma dose do seu melhor uísque Deixa elas à vontade pra fazer o striptease Ah, que gostosa, isso é muito saliente Vendo ela dançar no pole dance Cabaré é o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé Quer esquecer sua ex-mulé? Vem pro cabaré, vem pro cabaré, vem pro cabaré Quer esquecer sua ex-mulé? Vem pro cabaré, vem pro cabaré, vem pro cabaré Aqui é assim, só tem mulher gostosa, eu reduto das poderosas Aê garçom, me traz uma dose do seu melhor uísque Deixa elas à vontade pra fazer o striptease Ah, que gostosa Isso é muito saliente Vendo ela dançar no pole dance Dê, 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 Dê Obrigado.